O Seu Nome O Seu Nome é acima de todos os nomes que existem Porque ninguém faz o que Ele faz e nem vai fazer Ninguém aqui é capaz de vencer como Ele vence Sem precisar ir à luta Ele faz o inimigo tremer O Seu Nome é a arma que vai e arrebenta os escudos É uma bomba destruindo tudo, tudo que o mal faz Quando alguém clama pelo Seu Nome diante do inimigo Ele diz esse nome, eu respeito e corre pra trás O nome de Jesus é chama que o mar não apaga Não fica vencido, jamais se estraga Não passa do tempo, não perde o valor O nome de Jesus é chave que abre o céu Que tranca o inferno, que rasga o véu Não há outro nome que seja maior Aonde chega esse nome não há quem não sinta A sua presença, por onde ele passa ele faz diferença O mal vira cinza e as trevas viram luz Com esse nome na frente O fraco é forte, o pequeno é grande O medroso é valente Maior do que todos, acima de tudo É o nome de Jesus E para engrandecer ainda mais o nome do Senhor Jesus Cantem comigo, Daniel e Samuel O seu nome é a arma que vai e arrebenta os escudos É uma bomba destruindo tudo, tudo que o mal faz Quando alguém clama pelo Seu Nome diante do inimigo Ele diz esse nome, eu respeito e corre pra trás O nome de Jesus é a chama que o mar não apaga Não fica vencido, jamais se estraga Não passa do tempo, não perde o valor O nome de Jesus é chave que abre o céu Que tranca o inferno, que rasga o véu Não há outro nome que seja maior Aonde chega esse nome, não há quem não sinta a sua presença Por onde ele passa, ele faz diferença O mal vira cinza e as trevas viram luz Com esse nome na frente O fraco é forte, o pequeno é grande O medroso é valente Maior do que todos, acima de tudo É o nome de Jesus De Jesus